Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo É tudo no esquema Só botada em tchau, dá um play Só botada em tchau, dá um play Só botada gostosa Só botada em tchau, é só botada em tchau Só botada, 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 botada Só botada em tchau, dá um play Só botada em tchau, é só botada em tchau O Enderu, só botada gostosa Só botada em tchau, só botada em tchau Só botada em tchau, é só botada em tchau Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo É tudo no esquema, o negócio é proibido Só botada em tchau, dá um play Só botada em tchau, dá um play Só botada em tchau, é só botada em tchau Só botada em tchau, é só botada em tchau Só botada, 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 botada Só botada em tchau, 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 tchau É só botada daquele jeito lá de jique é É só botada em tchau, é só botada em tchau Viu ser King, dá o play de tal Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo É tudo no esquema Só botada e tchau, só botada e tchau Só botada pra ir que violenta, gostosa nela É só botada e tchau, só botada e tchau É só botada e tchau É só botada e tchau É só botada, é botada gostosa sim É só botada e tchau Só botada e tchau É 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 só botada e tchau Eu ando muito esquecido, tô com amnésia braba Ando muito esquecido, tô com amnésia braba Eu falei que eu te amava, falei nada Que ia ser minha namorada, falei nada Se falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentado gostoso na minha cara Só lembro de tu sentado gostoso Só lembro de tu sentado gostoso na minha cara Só lembro de tu sentado gostoso Sentando, sentando, gostoso na minha cara Sentando, sentando, senta gostosa, vai Sentando, sentando, gostoso na minha cara Sentando, vai sentando, vai sentando, vai Sentando, sentando, gostoso na minha cara Sentando, sentando, senta, sentando, sentando, gostoso na minha vaga, sentando, sem Mr. King Sinta a pressão dos graves Eu ando muito esquecido, tô com a mina Zabraba Ando muito esquecido, tô com a mina Zabraba Eu falei que eu te amava Falei nada, que ia ser minha namorada Falei nada, se falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Falei, peço desculpa Só lembro de tu sentando, gostoso na minha vaga Só lembro de tu sentando, gostoso na minha vaga Só lembro de tu sentando, gostoso na minha vaga Só lembro de tu sentando Sentando, sentando, gostoso na minha vaga Sentando, sentando, gostoso na minha vaga Sentando, sentando, empurra a miste Sentando, sentando, gostoso na minha vaga Sentando, sentando, vai sentando, vai Sentando, sentando, gostoso na minha vare Sentando, sentando, senta, senta os braves Sentando, 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 senta, senta, senta os braves Dente o céu O futebol vai sair de boa De nave nós mete mala De moto nós mete fuga Nas novinhas mete fuga Do bolso nós mete dó Do peco nós mete fogo Só não se mete com nós porque o bagulho é louco É o match, match, match É o match, match, match Mete o whisky nas novinhas E hoje é mais louco É o match, match, match É o match, match, match O match o som no paridão Que ela sobe, que ela desce É o match, match, match É o match, match, match Ou match o whisky nas novinhas É o match, match, match É o match, match, match O match o som no paridão Que ela sobe, que ela desce Diga e misturei, chum Uh Calvante, chum O futebol nós é de boa, de nave nós mete mala De moto nós mete um fuga, nas novinha mete um fuga No posto nós mete dólar, no creco nós mete um fuga Só não se mete com nós, mas eu, porque nós é barril Mete, 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 é o mete, mete, mete O mete o whisky nas novinha, é o doitinho Mete, 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 é o mete, mete, mete O mete o som não para então, que é o mete Mete, 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 é o mete O mete o whisky nas gostosas, nas gostosas mete O mete, 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 o mete, mete, mete O mete o som, segura e baixa o mistério Direita, esquerda, olhou, mete Direita, esquerda, olhou e mete Direita, esquerda, olhou e mete Direita, esquerda, devagar É o mete, 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 é o mete, mete, mete O mete o whisky nas novinha, que hoje ela enlouquece O mete, 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 mete O mete, 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 o mete o som, sucesso O mete, 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 mete O mete o whisky nas novinha, das novinha, mete O mete, 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 mete O mete, 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 mete o som no palito Pala, pia, 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 pia Dao Se juntou com a amiga, vem, foi lá pra casa Abra a geladeira, pega, catuapa Poxa o gole, ela ficou animada Fique sabendo que você é a criada, então para Já pode ficar pelada, não repara A casa tava cansada, se ela tava com o meu som, ela destrava Fique sabendo que você já é A noite é uma criança, se preocupa, vamos ali Mas depois de um gole, o esquenta é Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Se juntou com a amiga, vem, foi lá pra casa Abra a geladeira, pega, catuapa Poxa o gole, ela ficou animada Fique sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não repara A casa tá bagunçada, se ela trava com o meu som, ela destrava Ainda mais com essa cara de safada A noite é uma criança, se preocupa, vamos ali Mas depois de um gole, o esquenta é Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Embraçando tudo aí Lado esquerdo frigobar, lá do direito extintor Cama, box, repostada Ed growl Toma, pindogo, pindogogo, o pindigoela Larga, pindigo, 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 pindigo Vil ti um 70 Nunes Dita mulee Papete, pente, pente, pente Pela com pele, fogo pro fogo Vai gostosa Pela com pele, fogo pro fogo É o B Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar, olha o pente Tome, pontono, toma pente, pente, pente Olha essa arada aí e bêhã sarada schöne raises Tome, pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Tome, pente, pente, toma pente Pente, pente, toma pente, pente Não pede o ar, não peste, não abre cadabra Mister Esse é o nosso ringue, galera Ativo Produções Jem mais rio, meu parceiro, tamo junto BZ Produções, tamo aí Eita, Luna Lado esquerdo, Lado esquerdo, frigobar Direito extinto, come on box, reforçada Lado esquerdo, frigobar Direito extinto, come on box, reforçada, tiro o pé Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, já rolou Sucesso 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 Só quem gosta de fazer amor gostoso pele com pele Pele com pele, vai passar minha mão no fogo Pele, as meninas passam a mão no fogo Pele com pele, pele com pele, pele com pele, vai Fogo com fogo Eu gosto quando tá fogo com fogo Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar Tom, 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 tom Toma, pente, 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 toma E toca, silêncio Só quem tá feliz dá um gritinho Só quem tá feliz dá um gritão aí pra mim nessa zorra Só quem tá comendo água, Itabuna Tamo gravando ao vivo pro negócio ficar gostoso Alô camarote, vamos doar, vamos doar Abraça o amigo Abraça aí, vai no camarote Abraça o amigo Abraça gostosa Um, dois, um, dois, três, vai Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Explodiu Até bi, meu parceiro Saliva doce Vingadorім, sucesso imão, Deus te abençoe Pente, 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 pente Pente, pente, pente Pente, 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 pente Sinta a pressão dos graves Sinta a pressão dos grafos Bota o volume, bota, bota o volume, bota, bota o volume, bota, volume até o talo Porque a novinha, porque a novinha Balança, balança o rabo, balança, balança o rabo, balança, balança o rabo Bela aí pra cá, balança, balança o rabo, balança, balança o rabo, vai balançando o rabinho dele Bela aí pra cá, balança, balança o rabo, balança, balança o rabo, balança o rabo Bota volume, bota Volume até o talo Volume até o talo Porque a novinha Balanço, balanço rápido Balança o rabo Bela aí pra cá Balança o rabo Balança o rabo Vai balança, vai vai Balança o rabo Balança o rabo Balança o rabo Bela aí pra cá Balança o rabo Balança o rabo Balança o rabo Bela aí Siga bem cada vez Repertório novo Por que a novinha é a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, novinha saliente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Falta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, novinha saliente Mexe o bumbum e se envolve com a gente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Falta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, novinha saliente Joga o bumbum e se envolve com a gente De quem tá presente, novinha saliente Mexe o bumbum e se envolve com a gente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Mexe o bumbum e se envolve com a mente Joga o bumbum e se envolve com a mente Joga o bumbum e se envolve com a mente Quero que ela me olhe Também quero olhar pra ela Eu já amei um fã De chamar a atenção dela Quero que ela me olhe Vou passar, vou passar, vou passar sarrando Nela, quero que ela me olhe Também quero olhar Vou passar, vou passar, vou passar sarrando Vou passar, vou passar, vou passar sarrando Quero que ela me olhe, também quero olhar Eu já arrumei o plano de chamar a atenção dela Quero que ela me olhe, também quero olhar pra ela Eu já arrumei o plano de chamar a atenção dela Quero que ela me olhe, me olhe bebê Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Quero que ela me olhe, me olhe, me olhe Vou passar, vou passar, vou passar sarrando nela Quero que ela me olhe Toma o doitinho Santa, Maria, Santa, Maria Quem gosta de fazer a mão no escurinho, hein? Sinta a pressão, vamos ver se dança Me toca Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim descendo e... Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim descendo e levantando Sarrando, sarrando, sarrando e ficando Sarrando, sarrando, vai sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e ficando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda, que é muito inteligente Vai tomar de gosta, vai tomar Vai tomar de gosta, vai tomar de frente Vai tomar de... Boizinho, boizinho Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e tabuna é gostoso demais Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, vai, sarrando, vai, vai Sarrando, sarrando, vai, sarrando, sarrando Vem, sarrando, sarrando, sinta a pressão dos piados Sarrando, sarrando, mr. King Oh, play, juzão Alô, Caê, meu parceiro Vem, tio, céu, esforado Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim descendo e levantando Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, vai, sarrando assim Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, Paulinho massa Ela falou que ela é foda E que é muito inteligente Vai tomar de gosta Vai tomar de gosta Vai tomar de gosta Vai tomar de gosta Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Vai, sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarra, sarra, sarrando Sarrando, sarrando, sarrando Vai sarrando, vai, sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, o nome dele é mr. King Ela perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça, já vai desenguicando Ela perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça, já vai desenguicando Bota a mão na cabeça, já vai desenguicando Ela perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça, já vai descer quingando Perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça Vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando Bota a mão na cabeça, já vai descer quingando Vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando Vem quicando, vem quicando Segura baixo minha banda Vem quicando Vem quicando Tem pessoas que a gente conhece na internet E a gente vai pegando um carinho imenso Essa pessoa aqui, o Abre Cadabra Tem um carinho gigantesco Coendo além de dançar nossas músicas na academia Divulga nosso trabalho sempre E outra coisa Prime Fishingness é a academia de unir o doutor também Unir o doutor da lá também Unir o doutor também, né? Ele perdeu o controle Tá sensualizando Bota a mão na cabeça Já vai descer quingando Pela Jornal da Plata Perdeu o controle Está sensualizando Bota a mão na cabeça Já vai descer quingando Vem quicando Vem quicando Ele perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça, já vai descer de campo Perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça, já vai descer Vecicando, mexicano, mexicano Vecicando, mexicano aqui, todo mundo danca Todo mundo se joga, vai Vecicando QUE A F úmida Es worried it canto E não sente Vai no chão Vecicando, mexicano, mexicano Vecque, mexicano, mexicano Vai quicando aí Vecicando, very well Vecicando, vete彙하는 Easter King sol, clanguinho Sinta a pressão dos graves Tem alguma menina aqui que vai dar PT hoje, tem? Tem algum homem aqui que tá afim de comer água hoje? Essa é boa, essa é boa Repertório novo Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Já deu PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Já tomou um risco e bota tequila Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar comigo Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, bota o dedinho assim, ó Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT Foi um baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi um baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, tira o pé do chão Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT Abre a cadabra, não foi entio Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar O nome dela é Mr. King Sua e cabra cadabra, delícia Sinta a pressão dos graves É o pleito, não, é o bicho Segue o fluxo Ela fica alucinada quando vê os moleque Ela fica alucinada quando vê os moleque Solta o ponto, Mr. King Porque a danada desce Solta o ponto, Mr. King Vai gostosa Ela bate com a bunda Ela bate com a bunda Vai gostosa Ela fica alucinada quando vê os moleque Ela fica alucinada quando vê os moleque Solta o ponto, Mr. King Solta o ponto, Mr. King Porque a danada desce Solta o ponto, solta o ponto Vai gostosa Ela bate com a bunda Vai gostosa Bate que bate Sai gostosa Ela bate com a bunda Ela bate com a bunda Vai gostosa Vai gostosa Depois da metralhadora Vem a dança da Senta a pressão dos graves Depois da metalhatura, a deia doce da zucca, zucca, zucca Oi Tio Azucca, zucca, zucca Azucca, zucca, zucca Elipina Elipina vai Elipina vai Elipina vai Elipina vai Depois da metralhadura veio a dança da Suca, 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 suca Suca, 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 suca Senta a pressão dos rumos Suca, suca, suca Dentinho o céu Dentinho o estourado Mais um que eu gosto, mais um que eu gosto, mais um que eu gosto Se eu pudesse eu cantar com o repertório do bozinho todo Os homens tem que apontar o dedinho pra parada Pra bunda das duas Pra bunda, tem que ser pra bunda Senta a pressão dos grafos Curte aí o vídeo dela A novinha tá fazendo a dança Então a caixa levanta A novinha tá fazendo a dança A novinha tá fazendo a dança A novinha tá fazendo a dança A novinha postou um vídeo fazendo a dança A novinha postou um vídeo fazendo a dança Eu fiquei viajando no tamanho da porfaça Eu fiquei viajando no tamanho da Curte aí o vídeo dela do agachap Agachap levanta, agachap levanta Pois e o rei da pegadeira Agachap levanta, agachap Aqui a gente só canta o que é sucesso irmão Agachap levanta, agachap levanta, agachap levanta Agachap levanta, agachap Os top da rochadeira, vamos juntos misturar com o canto Então agachap levanta e escala A novinha postou um vídeo com o canto 올�o Olhe recomenda agachap levanta, agachap levanta, agachap levanta, agachap levanta, agachap levanta e escala A dança agréu tem que ter disposição A dança agréu tem que ter agilidade Pois essa dança não é mole não Eu venho te mostrar a 5 velocidades A dança agréu tem que ter disposição A dança agréu tem que ter agilidade Pois essa dança não é mole não Eu venho te mostrar a 5 velocidades A dança agréu tem que ter agilidade 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 Sinta, acelera, acelera A dança, acelera, 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 acelera Velocidade 3 é a que chama 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 É dança creu, tem que ter a pegada do pente Dá um doido Sinta a bolsa nos grafos O tigrão mais gostoso do Brasil Vai Bota a mãozinha, boazinho, bota a mãozinha, bota a mãozinha no toque, toque, vai Só quem sabe, vai Toque, toque, toque Abre a porta logo, que eu quero entrar Não adianta se esconder, o tigrão vai te pegar Mas eu tô com medo, você vai me achar Sou seu tigrão gostoso, só precisa relaxar É dança creu, joga pra cima e vai Toma, toma, toma Então toma, em cima Embaqueca, quequeca, quequeca, que pra Toma, 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 toma E em cima, embaqueca Lá em vitória da conquista eu faço assim ó Pega na porta, joga na sala, bota no quarto Pega na porta, joga na sala, vem pro banheiro Pega na porta, quem gosta de funk aí? Toma, 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 toma Em cima, em baixo Pem, vem Pega na porta, podcast Vou, tá com raiva Toma, toma Toma, então toma Senta, apresenta esse gravação O Índio P arise Opa, is p de Não play it, tio Sinta a pressão Toque, 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 toque Quem é? Quem é? Toque, toque, toque Quem é? Quem é? Abre a porta logo, que eu quero entrar Não adianta se esconder, o tigrão vai te pegar Mas eu tô com medo, que só vai pra chorar Sou seu tigrão gostoso, só precisa relaxar É na hora do amor Toma, toma, toma Sinta a pressão Toma, toma, toma Sensualidade, abre a cadavra Toma, toma, toma Então, toque, 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 toque Aqui em Itabuna a gente vai pegar na porta Pega na porta, joga na sala, volta no quarto Pega na porta, pode ser no sofá, na sala, pode No banheiro que é gostoso Sabe onde é que caiu? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sinta a pressão Pega na porta, joga na porta, joga na porta Tô com raiva Toma, toma, toma Então, toma, 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 toma Então, toma, toma, toma Então, toma, toma, toma O tigrão vai te pegar Então, toma, toma, toma